E aí, galera! Meu nome é Thaís e no vídeo de hoje você vai aprender como ativar e desativar o modo escuro no aplicativo do Facebook. Então, vou mostrar pra vocês o passo a passo rápido pra você conseguir fazer essa alteração pelo próprio aplicativo, tá? Então, entrou aqui na página inicial do Facebook, você vai clicar aqui no menu, né? Que é a sua foto com uma bolinha e três barrinhas e você vai arrastar tudo pra baixo, tá? Até aparecer aqui, ó, a opção de configurações e privacidade, que é o ícone de engrenagem, tá? Entrando aqui dentro, ele vai habilitar essa caixinha aqui de modo escuro, tá? O meu Facebook, no momento, ele tá todo no modo claro. Então, se eu habilito essa caixinha, ele vai pra página do modo escuro que está desativado. Então, eu posso ativar o modo escuro ou colocar pra ele usar as configurações do sistema, que é basicamente ele seguir o meu celular. Se o meu celular estiver no modo escuro, todos os aplicativos estão também. Se estiver no modo claro, todos os aplicativos seguem. Então, a gente pode ativar ali, ó, imediatamente. Ele já fica no tom escuro, ó. A gente volta aqui pro menu. Ele já fica todo no modo escuro e você já pode utilizar ele com essa ferramenta nova, tá? Então, é muito simples, gente. Quem tiver dúvidas, coloquem nos comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Tchau!